Sem Jesus É igual faltar no peito o pulsar do coração É imaginar a natureza sem o oxigênio É faltar no fim da noite escura o nascer do sol Sem Jesus não dá Sem Jesus É manter o peixe fora d'água e impedi-lo de morrer É igual ouvir poesias de um poeta sem inspiração É mostrar as cores do arco-íris pra um daltônico É o mesmo que nada Sem Jesus O sorriso mais lindo transmite tristeza Sem Jesus Sou um pássaro ferido sem poder voar Sem Jesus Sou igual um andorinha voando sozinha Tentando revolucionar Fazer verão no céu É o mesmo que nada Sem Jesus É tentar sobreviver sem a respiração Sem Jesus Todos sonhos e projetos tornam-se em nada E é por isso que eu digo Sem Jesus Não dá pra viver É andar no calor do deserto Sem água pra beber É tentar tirar a inocência Do olhar de uma criança Eu sou semelhante a uma luz Sem a escuridão Sem Jesus Não dá Sem Jesus O meu valor se assemelha A de um jardim Sem flores Sem flores Sou um pássaro ferido sem poder voar Sem Jesus Sem Jesus Sou igual um andorinha voando sozinha Tentando revolucionar Fazer verão no céu É o mesmo que nada Sem Jesus É tentar sobreviver sem a respiração Sem Jesus Sem Jesus Todos sonhos e projetos tornam-se em nada E é por isso que eu digo Sem Jesus Sem Jesus Não dá pra viver Sem Jesus Não dá Não dá Não dá Não dá Obrigado.